Ai, vai dar Vai dar certo Ai, tem pressão, hein? Vamos ver se você vai Destinuir o que são essas coisas O que que é isso aqui? Fala que não dá pra entender O que que é? Eu ia falar um radiomador É o player Aqui Ah, esse aí tá fácil O processador Ah Com certeza Deve ser um módulo, né? Sim, beleza, e isso aqui? Isso aí também embaçado Vou tentar melhorar aqui Esse pincel Vocês tão vendo, não é culpa só do desenho Esse do pincel também não ajuda, gente Nossa Tá, o que que é isso aqui? Ah, tweet? É um tweeter Aí, ó O Adolf agora pode decifrar hieróglifos Porque o cara tá fera Então Hoje, no vídeo de hoje aqui Após essa brincadeirinha aqui Eu vou explicar pra vocês Por que que existem Twitters De mil watts RMS Quatrocentos Trezentos watts RMS Pelo amor de Deus A gente tem que acabar com isso Por quê? Não acabar com o Twitter, né? Mas acabar com esse conceito Errôneo de Twitter De mil watts RMS Porque muita gente A hora que vai estruturar um projeto Fala Poxa, eu preciso de um canal Que manda mil watts RMS Em oito ohms Pra alimentar meu Twitter Eu falo assim Não, cara Você não precisa Não, mas é porque Tá na especificação É porque eu vi Aí liga pra fábrica De amplificador Ó, eu preciso do amplificador E não existe um amplificador Assim Acessível De som automotivo Que vai mandar Mil watts RMS Em oito ohms Pra começo De conversa Então a pessoa fala Mas como assim? Twitter de mil watts RMS Você sabe por que Que isso existe, Adolf? Não Eu poderia simplesmente dizer E encerrar Em explicação aqui Falando que é pra enganar Bobo Só que é um pouquinho Mais complexo que isso Vamos lá Vou pegar como exemplo aqui O ST 400 Vou nem pegar o 450 não Vou pegar o ST 400 Da JBL Tá? Esse Twitter aqui Ele diz no manual dele Ter 150 watts RMS Presta atenção Já começou errado No meu ponto de vista Isso Só que Com divisor passivo Você sabe qual que é a diferença Do divisor de frequência passivo E o divisor de frequência ativo? Não faço ideia Então vamos lá Não foi por um acaso Que eu desenhei esse estranho aqui não Vamos imaginar aqui Que você tem um sinal saindo do player E esse sinal aqui É full range Certo? Eu previi aqui Full range Ou seja Tem todas as frequências Nesse sinal aqui Grave Médio Agudo Um divisor de frequência Um divisor ativo de frequência Aqui pra frente Já tem A frequência Com corte específico Pra esse cara aqui Que é o Twitter Vamos imaginar que esse aqui É o ST 400 Daqui pra cá Sabe quantos watts podem vir? Que tá no manual também O mesmo manual que fala Que esse Twitter tem 150 watts O mesmo manual que Olha que explosão Cara Que fala Que esse cara aqui Tem 150 watts Com O divisor Passivo Fala que ele tem apenas 20 watts Com divisor Ativo Então peraí Ou crossover Passivo Crossover ativo Vamos falar assim Né? Então peraí Por que que Aqui Ele tem 150 Com divisor passivo E com divisor ativo Ele tem apenas 20 watts RMS Você sabe dizer Aleph? Porque aqui Olha só O que O que tá saindo Do amplificador Tá chegando 100% No Twitter Por que? Porque aqui Não tem filtro Nesse caminho aqui Tudo Que o amplificador Tá gerando Está indo 100% No borne Do Twitter Então se tá saindo 20 watts Aqui Tá chegando 20 watts Aqui Então entenda Por isso que especifica-se Com o divisor ativo A potência real Do seu super Twitter Então agora você já sabe Pra você saber A potência real Do seu super Twitter É a potência Com divisor ativo Entendeu? Agora vamos imaginar O segundo cenário aqui Que seria Com o divisor passivo Vamos simular Essa situação aqui Pra vocês entenderem Como que Esses fabricantes Especificam A potência do seu super Twitter É um negócio assim Que eu particularmente Não concordo Mas pelo menos A JBL Está especificando Essas duas condições Então no meu ponto de vista Ela não está errada Tá? Claro Utiliza-se do marketing Sempre na caixinha Põe o número maior possível Isso é normal Aqui no Brasil Porém tem algumas empresas Que só colocam Um valor com divisor passivo E falam que o Twitter Tem mil watts Pro Twitter Ter mil watts Ele ia ter que ter Um imã deste tamanho Aqui pelo menos Meu amigo Não caia nessa Né? Não existe Aí Vamos agora simular O que seria Um divisor passivo Nós temos aqui O sinal saindo No módulo Aliás, perdão O sinal saindo Do player Full Range O que é full range, Aleph? Todas as frequências Todas as frequências Perfeito E aqui O módulo Vamos imaginar Que você não está Utilizando o crossover Do módulo Porque se você está Utilizando o crossover Do módulo O próprio módulo Vira um divisor ativo Ou um crossover ativo Vamos imaginar Sem crossover do módulo O sinal que está saindo aqui Também está Full range Certo? Aqui que está O pulo do gato Vamos imaginar Que você tem aqui 150 watts Só que aqui Você coloca Um Capacitor Geralmente Esse capacitor É de 250 volts Por 2,2 Microfarads Certo? Então Aqui tem 150 watts RMS Aqui Depois do capacitor Vai ter muito menos Talvez até menos Que 20 Por isso que Mesmo você aplicando Menos potência Com o divisor Ativo O seu twitter Ainda vai tocar mais Porque as perdas Aqui são enormes Então vamos imaginar Aqui Que aqui tem 150 watts Mas aqui está chegando Em torno De 20 Ou menos Entendeu? Por que que isso acontece? Vamos imaginar Aqui Se A gente Tivesse um sinal Musical Full range Aí Aqui O que que acontece? Esse sinal Tem uma amplitude Maior Aqui Nas frequências Mais baixas Que são Frequências Cujo Comprimento De onda É maior Nas frequências Altas Que são Aqui Por exemplo Eles Têm Uma amplitude Menor O capacitor Corta Todas Essas Frequências E manda Para o twitter Só esse range Das altas Frequências Então por isso Que aqui pode vir Com um divisor Passivo 150 watts E não vai danificar O twitter Porque na verdade Tem 150 Antes de passar Pelo capacitor O capacitor Foi inserido No circuito Daqui Para cá Meu irmão Já não passa Nada Ah Bruno Mas então Tem que pôr Capacitor Nos dois Polos Não O circuito Os elétrons Estão se movimentando Em corrente Alternada Você colocando O capacitor Ali Ele já Isola Todo esse Circuito De modo Que você Abre O circuito Para as Frequências Baixas Ou seja Não passa Nada De frequência Baixa Para o twitter Não chega Nada Para cá E fecha O circuito Nas frequências Altas Ou seja O circuito Fechado Corrente Passa Energia Passa Então é por isso Que nós vemos Essas Atrocidades Né Esses absurdos Nas especificações De super twitter Falando que o twitter Tem mil watts rms Aí depois A jbl Começou a dar Uma vacalhadinha Né Começou a dar Uma brincadinha Fez lá o O st 450 Beleza Aí qual que é o número Que vem estampado Na caixinha do st 450 Vamos ver se é adivinhado 350 300 Fala que o twitter Tem 300 watts rms Aí tem pressão Aí a pessoa Que vai comprar Pensa que precisa De um amplificador Que entregue 300 watts A 8 ohms Só que não Porque Isso aqui É com capacitor Ah Bruno E quanto que ele tem ali É pra você ligar Direto na saída Do player Que já teve o corte Feito pelo processador De áudio Apenas 40 watts Com Não vou colocar C pra não confundir Aqui Vou manter o padrão Com o divisor Ativo Apenas 40 watts Por que toda Essa discrepância Novamente O mesmo conceito Aqui presente Nessa explicação Ah Bruno Mas e o twitter De 1000 watts rms Quer dizer que Isso aqui é uma Relação direta Aqui nós temos Uma fórmula matemática Pra cada 75 Do divisor passivo Temos 10 Do divisor ativo Então 75 vezes 4 300 10 vezes 4 40 Essa matemática Tá funcionando Aqui no JBL Só que aí Algumas marcas Resolveram inventar Aí tem um twitter Twitter fala Que ele tem Incríveis 1000 watts rms Cara Aí faz a pessoa Pensar Que ela precisa De uma saída De amplificador De 1000 watts rms E a pessoa Pior que ela Quer fazer o seguinte Ela quer Mandar com O divisor Ativo Daqui Direto Pro twitter 1000 watts rms Aí queima Na hora Aí entra em contato Com a fábrica A fábrica Vai e fala Sem dar muitos detalhes Você queimou Por mau uso Troca o reparo E aí O que acontece Com o consumidor Nessa hora Fica de óculos né Óclão meu filho Detalhe Isso aqui tem que entregar Em 8 ohms E se a pessoa Quiser aplicar o dobro Ela tem que aplicar 2000 rms E 8 ohms Aonde que nós vamos parar Com essas especificações De twitter Então gente Por que que eu fiz Toda essa explicação aqui Pra você entender Twitter Malemada 50 watts rms Com o divisor Ativo Ou seja O que chega No super twitter Um dos mais fortes Que nós temos aqui O ST450 Que ainda tem um parâmetro Confiável Que eu confio Nos parâmetros Da JBL O ST450 Tem apenas 40 watts rms Pra você jogar Do amplificador Para o twitter Com o divisor Ativo Lembrando O divisor ativo É o processador De áudio Ou qualquer outro Crossover ativo Que faça O corte Antes do amplificador Fez o corte Depois do amplificador É divisor Passivo E aí Quando fala Da potência Utilizada Com o divisor Passivo Fala Da potência De saída Do amplificador E não Da potência Que está chegando De fato No super twitter Aí eu fiz Uma enquete No instagram Perguntando Qual dessas situações Podem utilizar Mais potência Crossover ativo Crossover passivo A maioria das pessoas Errou Colocou que Você tem que utilizar Mais potência Com o crossover ativo Só que não Com o crossover ativo Que é quando passa Pelo processador Você já tem O corte feito E não tem Nenhum filtro Aqui Então você tem Que prestar Mais atenção Porque se você Errar na dose De potência Vai queimar Certo? Seguinte O camarada Virou Falou assim Eu prefiro Utilizar Capacitor Do que processador De áudio Porque capacitor É foda O capacitor Faz você Poder aplicar Mais potência Você faz Apenas Um desperdício Não vou dizer Desperdício Porque você não Está jogando Energia fora Mas você apenas Não utiliza Aquela potência Quando você Está colocando O capacitor Ele é um Elemento Filtrante Então Ele tira Potência Que está Vindo aqui Do amplificador Mas ele não Tira a potência Do sinal útil Ele tira As frequências Inúteis Para o super Twitter As frequências Que iriam Danificar O super Twitter Por assim dizer Que seriam As frequências Baixas É isso Que o capacitor Filtra Então No final Das contas Nossa Eu estou Aplicando 150 watts Mas está chegando 20 ou menos Meu amigo Dá vontade De chorar Para as pessoas Mas não Conhecimento É libertador Por isso que eu falo Com certeza Esse cara Vai continuar Se lascando Porque Não vai gostar De ver vídeo técnico Então Mas agora Você que ficou Até aqui Já sabe Tintim por tintim Divisor Ativo Crossover Ativo Mesma coisa Só para elucidar Divisor Passivo Crossover Passivo Mesma coisa Também Só para elucidar E agora Divisor Passivo Ou crossover Passivo É igual a Capacitor Divisor Ativo Ou crossover Ativo É igual a Processador Processador E pode ser também Aqueles crossovers Mais antigos Antes dos processadores Aí agora Não tem como errar Então você Sabe disso Você vai saber Comprar o Twitter O cara que prefere Ficar utilizando ainda Capacitor Paciência Deixa ele se lascar Para lá Tá bom Turma Então hoje O vídeo Técnico E tal Não tem nem muito O que mostrar Na prática Os números Falam por si só Mas você agora Sabe exatamente Como escolher Corretamente O super Twitter E como escolher O amplificador Que vai alimentar O seu super Twitter Beleza? Então vou ficando por aqui Aquele abração Fica com Deus E até a próxima